O Newton Matos, né, quem acompanha o Alfacom sabe de onde eu estou falando aqui de Fortaleza, certo? E também sabe que eu vou ministrar, já que é carreiras militares, aula pra História do Brasil, aula de História do Brasil, pra Escola de Sargento das Armas, também, também pode ser utilizado pro Colégio Naval e para a SpaceX, já que são conteúdos comuns de História do Brasil, cabe tanto para a ESA, quanto para a SpaceX, quanto para o Colégio Naval, perfeito? Sem muitas delongas, a gente tá em dois canais, a gente tá no canal do Alfacom, certo? O Franklin Amaral tá aqui, inclusive, perguntando sobre um evento que eu dei hoje de manhã. Maria Clara, certo? O Neilton, é o Malcom Reis, Gabriel, Vitor, então, todo mundo aqui do canal do Alfacom. E no canal das militares, eu tenho o Gabriel, o Matheus, o Wesley, boa tarde pra todos vocês. Tô conseguindo assistir vocês aqui, ver vocês aqui, dos dois canais, né? O Franklin Amaral tá perguntando pro Sol, de História de Alagoas, vai terminar de responder as questões dessa semana? Assim que marcar em outro evento, eu já pego dois materiais que eu não respondo todas as questões, transformo em um só, e a gente já responde, beleza? Vamos que vamos? Então, vamos começar? Vamos lá. Questões aí de múltipla escolha. Questão de múltipla escolha. Vem aqui comigo pegar a canetinha. Se difere de canudos, certo? Se difere de canudos. Só lembrando aqui, que eu tô falando do vilarejo de canudos, aí eu me remeto aí à República Oligárquica, certo? República Oligárquica. Newton, eu nunca ouvi falar. Já ouviu falar? Sim. Da República Oligárquica, tenho certeza que você já ouviu falar. É um dos períodos da história republicana brasileira. No caso de canudos, a gente remete aí ao ano de 1896, 97. Vou colocar aqui 1897, certo? Um conflito, certo? Rural, que se instalou no interior da Bahia, certo? Numa região chamada Rael do Bom Jesus, também conhecida como Vilarejo de Canudos. Um movimento messiânico. Newton, o que é um movimento messiânico? Aquele que acredita em a vinda de um messias. Há uma questão religiosa por trás. Inclusive, há até um profeta aqui, o Antônio. Antônio Conselheiro, cearense, nascido em Quixaramubim, ok? A época, 1897, só pra você ter noção, vamos aqui, ó. Vem aqui. Estamos falando da República Oligárquica, certo? Temos aqui os presidentes da... Vai de quando a quando, Newton? Vai de 1894 até 1930. E nós temos aqui os presidentes da República Oligárquica. Quais são os presidentes? Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Pessanha, certo? Hermes da Fonseca, Venceslau Brás, Epitácio Pessoa, certo? Arthur Bernardes e Washington Luiz. Quem era o presidente à época? Canudos. Basta você lembrar, ó. Marca texto. Prudente de Moraes, de 1894 até 1898. Campos Sales, 1898 até 1902. Rodrigues Alves, 1902 até 1906. Afonso Pena e Nilo Pessanha, um substituindo o outro, já que o Afonso Pena morre durante o mandato. 1906 a 1910. Hermes da Fonseca, de 10 a 14. Venceslau Brás, de 14 a 18. Epitácio Pessoa, de 18 a 22. Arthur Bernardes, de 22 até 26. Inclusive, Arthur Bernardes tem uma treta danada com Hermes da Fonseca, né? E Washington Luiz, de 26 a 30. É o último presidente da República Oligárquica. Deixa eu te contar aqui umas curiosidades, certo? A respeito do rapaz em questão aqui. Opa, aqui foi o marca texto. Do rapaz em questão aqui. Deixa eu colocar na caneta. Certo? Bem aqui. Do Prudente de Moraes. Talvez o Prudente de Moraes tenha inaugurado na história do Brasil essa má relação, certo? Dos presidentes com seus vice-presidentes. Má relação essa, por exemplo, que ficou muito, mas muito comentada recentemente, com a Dilma e o Michel Temer, né? Quando os dois sobem a rampa do Palácio do Planalto juntos no dia da posse, mais um articula contra o outro no momento do impeachment, né? O Prudente de Moraes, inclusive, bem legal. Então, se você um dia quiser dar uma olhadinha nesse livro, os presidentes, a história dos que mandaram e desmandaram na Brasil, de Deodoro a Bolsonaro, do Rodrigo Viseu, certo? Que é colunista da Folha de São Paulo. Pelo menos eu acho que ainda é, certo? O colunista da Folha de São Paulo. Ele fala da relação do Prudente de Moraes, certo? Com o seu vice, Manuel Vitorino. E é engraçado que o Manuel Vitorino, ele vai ser responsável, inclusive, pela aquisição do Palácio do Catete, que foi sede do governo brasileiro no Rio de Janeiro, certo? Durante uma das ausências do Prudente de Moraes, por questões de saúde. Inclusive, se acredita que se fosse o Prudente de Moraes, no momento a ordenar uma forma como o Canudos deveria ser rebatida, a ordenação ou a ordem não viria através de uma guerra, porque diziam que ele era tão prudente quanto o seu nome, certo? Porém, Manuel Vitorino foi o responsável por o início desse conflito. E detalhe, esse conflito diz muito mais do que você pode imaginar a respeito do que os professores de história comentam superficialmente por ele. Primeiro, aqui eu terei a presença do primeiro correspondente de guerra da história do Brasil. Um rapaz chamado Euclix da Cunha, em uma obra fenomenal que está faltando na minha prateleira, chamada Os Sertões, certo? A Terra, o Homem, a Luta. Ele começa falando das condições geográficas de sobrevivência do camponês. Depois ele fala desse homem, que é um homem tão diferente daqueles que estão nos grandes centros urbanos do Brasil naquele momento, como é o caso de Rio e São Paulo. Inclusive, descreve esse camponês como Hércules Quasímodo. Hércules, porque tem a força de um ser mitológico. Quasímodo, porque tem a aparência de um... Lembra do Corcunda de Notre Dame? Pois é, ele era chamado de quê? Quasímodo. Então, feio e forte, trabalhando de sol a sol, em um local onde tem pouquíssimas condições ou péssimas condições para a sua sobrevivência. E só na terceira parte do livro, ele descreverá a luta. E é justamente nessa parte, a respeito da luta, que você tem que ter um cuidado todo especial. Por quê? Porque há uma amostragem, há uma exposição de como as tropas brasileiras, naquele momento, eram despreparadas. Nós temos, inicialmente, uma tentativa de combate oriunda dos governos estaduais, principalmente na Bahia, e depois a atuação das forças federais. E essas forças federais são derrotadas nos primeiros momentos, e só depois conseguem, com o efetivo que mais parece para o combate a uma guerra estrangeira, acabar com o vilarejo de Canudos. Ok? Então, lembre-se, nosso primeiro correspondente de guerra, Albro e Sertões, Euclides da Cunha, a Terra, o Homem e a Luta, assim como também a exposição da deficiência das forças federais de segurança do Brasil. Certo? O Exército, então, principalmente. Mas lembrimos também que é importante reconhecer que Canudos está inserido em um contexto político maior, que é o contexto político da República Oligárquica. Mesmo antes, diga-se de passagem, da política dos estados ou política dos governadores, que será implantada pelo sucessor de Prudente Moraes, que é o Campos Salles. Nesse momento, o que eu tenho é uma condição sine qua non dentro do modelo brasileiro. Certo? Uma condição em que eu tenho forte desigualdade, certo? Econômica, gerando forte desigualdade social. E quando há desigualdade social, há, obviamente, uma exclusão social. Mas deixa eu te falar um outro fator, certo? Não acredite em tudo que falam sobre Canudos. Muitos dizem que Canudos é um movimento monarquista e que o Antônio Conselheiro, ele era contrário à República. Até porque tem algumas frases em que ele fala do anticristo da República. Na verdade, vamos entender um pouquinho? Não é um movimento messiânico? Não tem um caráter religioso? O movimento de Canudos vai ter algumas peculiaridades. Ele se assemelha, em alguns momentos, ao movimento do Contestado, na região entre Santa Catarina e Paraná. Mas o movimento de Canudos vai ter algumas peculiaridades. Como, por exemplo, é um movimento em que vários dos indivíduos que não têm mais nenhum tipo de perspectiva de sobrevivência decente no meio da seca do sertão nordestino vê em Canudos uma possibilidade de ter uma vida digna. Então, grande parte daqueles que não conseguem mais pagar impostos, as oligarquias locais, aos governos estaduais ou ao governo federal, encontram em Canudos, em uma comunidade onde tudo é dividido coletivamente, a oportunidade de sobreviverem mais dignamente em meio à situação tão complexa. Dentro do vilarejo de Canudos, é proibido o jogo de azar. Dentro do vilarejo de Canudos, é proibida a migamia. Dentro do vilarejo de Canudos, tem que se ter missa todo dia. Dentro do vilarejo de Canudos, é proibida a bebida alcoólica. Dentro do vilarejo de Canudos, é proibida a prostituição. Então, tem uma série de valores atrelados a questões religiosas dentro da vida da comunidade de Canudos. É interessante também que você lembre o seguinte. Nós estamos aqui no ano de 1896 e 1897. Então, a década de 90, do 179, é o momento de instalação do vilarejo de Canudos. Certo? E é interessante que você lembre o seguinte. Que nós temos uma transição política também no Brasil. Essa transição, que é a transição da monarquia, certo? Do período imperial, mais precisamente do segundo reinado, para a república. Antes da república oligárquica, eu tenho um curto período de tempo em que há uma fase de república chamada de República da Espada, em que eu tenho o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto juntos, certo? À frente do poder brasileiro por um período de cinco anos, certo? Os dois primeiros ali, ou quase dois, com o Marechal Deodoro e o restante com o Floriano Peixoto. E é interessante que a gente ainda vive muito restícios da monarquia. inclusive até o Rodrigues Alves, que será presidente depois de Campos Salles, que sucede o presidente de Moraes, ainda era chamado de conselheiro pela sua participação na monarquia brasileira. E olha que interessante, e olha que eu quero que você saiba disso. A Constituição de 1824 era a Constituição que regia o Brasil antes da Constituição de 1891. E a Constituição de 1824 ela tem uma característica muito peculiar. Quase todo mundo fala do poder moderador. Certo? Dos quatro poderes, sendo moderador o poder principal com relação a isso. Meu brother, cara, lembra que a Constituição de 1824 ela trazia consigo a religião oficial do Brasil, a única Constituição que traz uma religião oficial para o Estado brasileiro, que era a religião cristã católica. E dentro dessa Constituição eu tenho alguns artifícios, alguns instrumentos como o Beneplácio, o Padro Álvaro. Era aqui, era aqui que as bulas papais, as ordens eclesiásticas só funcionavam com o consentimento do imperador. Era aqui que se nomeava membros da igreja por parte do imperador e não pelo Papa. Então havia um consentimento para que os membros da igreja assumissem o seu papel na própria instituição. Agora em 1891, não. Em 1891 estabelecemos um Estado laico, um Estado leigo, um Estado não confissional ou um Estado secular. Pode ser chamado de qualquer forma. Laico, leigo, não confissional e secular. Característica que perdura até hoje. Se você tem curiosidade, vai lá no texto constitucional, artigo 5º, inciso 6, e artigo 19, inciso 1. Certo? Artigo 5º, inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Certo? É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Artigo 19, inciso 1, veda a União, Estado, Município e DF qualquer tipo de relação de subordinação com igrejas. Então o Brasil continua sendo um Estado laico. Isso desatenta, isso ofende, certo? Alguns indivíduos de viés mais religioso. porque agora não é o batismo o documento que faz com que você seja tratado como gente. É a cerquidão de nascimento. Não é mais a extremoção que faz com que você seja reconhecido como alguém que passou dessa para melhor ou que está passando dessa para melhor. É o atestado de óbito. Não há mais, certo? A necessidade do casamento religioso. Você pode casar no civil. Então, quando Antônio Conselheiro falava do anticristo da República, ele falava muito mais a respeito das inovações trazidas pela Constituição Republicana e que afastam o poder da Igreja Católica sobre o Estado Brasileiro. Então eu não posso dizer que é um movimento monarquista, mas eu posso dizer que é um movimento que contesta algumas características trazidas pela forma de governo republicano. Outra coisa também, já que hoje eu estou leve, certo? Newton, o que é que caracteriza uma forma de governo? A relação entre os governantes e os seus governados. E, Newton, quais são as características da forma de governo republicano? O líder, ele é eleito. No caso, nós temos o sistema de governo presidencialista, então o nosso líder é o presidente da República. Eleito, eletividade, para um prazo determinado, que é o que nós chamamos de mandato, que no caso é de quatro anos atualmente, e com responsabilidade sobre suas funções. Coisa que na monarquia não se tinha monarquia também é uma forma de governo. Na monarquia eu tenho nada mais, nada menos do que hereditariedade. Não se escolhe, passa de pai para filho. Eu não tenho temporariedade, eu não eleixo, então eu não tenho mandato. Vitalicidade. E não há responsabilidade, lembrem, a Constituição de 1824 tratava a família real como sendo iniputável. Eu queria dizer outra expressão, mas você vai entender o que é iniputável. não podendo responder pelos seus atos. Ok? Interessante, não é isso aí? Ah, lembre também, a Constituição de 1824, em seu último artigo, se eu não me engano, 159, 179, ela trazia os primeiros direitos individuais, inclusive dando liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Mas lembra que a mesma Constituição, certo, que trazia liberdade de imprensa, foi imposta por um imperador que era conhecido por espancar jornalistas. Então, nem sempre que está escrito, inclusive a morte de Libero Badaró foi atribuída, certo, como mando ou até mesmo participação na execução a Dom Pedro I. Então, nem sempre o que está escrito é o que efetivamente se prega no Brasil. Perfeito? A Constituição de 1891 traz muitas inovações, dentre as inovações o fim do voto censitário, certo, e a implantação de um Estado laico, leigo ou não confessional. Mas lembre também, por que é que um indivíduo que prega no sertão nordestino de que há um local melhor onde as pessoas podem, sim, ter uma vida digna, atraiu tantos fiéis, atraiu tantos interessados? Porque o problema é maior. O problema do Nordeste Brasil é um problema muito maior. E eu até chamo atenção para vocês de determinados pontos. Eu vou contar até cinco aí para você dar o print, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, certo? Vem aqui comigo. Só para você ter noção. Vem aqui comigo. Meus queridos, é o seguinte, certo? É o seguinte. Existem alguns movimentos que podem ser cobrados na sua provinha, certo? Eu vou dividir esses movimentos em movimentos rurais, movimentos rurais e movimentos urbanos da República Oligárquica. E eu vou fazer o seguinte, ó. Quais são os principais movimentos rurais que podem ser cobrados a você? Simples. O primeiro, canudo. o segundo, contestado. E o terceiro, o cangaço. Ou, se você preferir, vou botar um asterisco aqui, viu? Alguns chamam de banditismo social. banditismo social. Perfeito? Vou pegar aqui de novo a minha canetinha azul e vou colocar aqui os principais movimentos urbanos que você merece ter cuidado. Vou mudar a cor? Vou mudar em verde. Certo? Quais são? A revolta da vacina. Cadê? Só encontrar a minha caneta e quando vai para o verde eu fico sem enxergar. Revolta da vacina. Certo? A revolta da chibata. E o tenentismo. Certo? E o tenentismo. Esse aqui, mas para o fim da República Oligárquica. Tá ok? Esse durante o governo Rodrigues Alves, esse durante o governo de Hermes da Fonseca. Tranquilo, pessoal? Então faz esse mapa aí, faz esse quadro para poder estudar. Vou colocar a minha canetinha novamente no azul, vou pegar o marca texto. Certo? Se difere de canudos em seus aspectos bélicos? E já há uma pergunta aqui, ó. É no 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 Alfa Comilitares. Certo? O exército precisou usar tiros de canhão em canudos? Todas as ferramentas bélicas daquele momento. Certo? Todas as ferramentas bélicas daquele momento. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no canal do Alfa Com. Olha a quantidade de pessoas, massa. Alguma pergunta? Certo? Não, o pessoal está perguntando aqui local e data de prova, né? Mas qualquer pergunta coloque aí também. Perfeito? Qualquer pergunta coloque aí também. Continuando. A campanha do Contestado se lhe equipara com o fenômeno histórico. Ambas foram rebeliões certamente. Detalhe, viu? Quando eu falo aqui, meus queridos e minhas queridas, de Guerra do Contestado, o termo Contestado faz referência, certo? A uma área de litígio entre Santa Catarina e Paraná. Certo? Santa Catarina e Paraná. Falei de canudos, né? Vamos colocar aqui. Santa Catarina e Paraná. E perdura aí entre 1912 e 1916. Também com lideranças messiônicas, Frei José Maria e Frei João Maria. Ok? Também com histórias pessoais complicadas. Depois você poderia, inclusive, pesquisar. Vamos lá. Se equipara com canudos como fenômeno histórico. Ambas foram rebeliões sertanejas em áreas afastadas do poder central, que naquela época correspondia ao Rio de Janeiro, a São Paulo e a Minas Gerais. Certo? E por ele desassistidas. Ambas levantaram o problema da busca de melhores fórmulas de integração nacional. Não sei se você lembra, na Guerra do Contestado eu tive aí a tentativa de passagem de uma ferrovia na região de litígio entre Santa Catarina e Paraná e que estava sendo ocupada por principalmente camponeses que dali tiravam sua sobrevivência inclusive a Eva Mate. Então, meus queridos, é a passagem de uma rodovia e efetivamente de uma ferrovia e efetivamente certo o fim da sobrevivência. Então, o que a gente tem aqui? Ambas levaram o problema de busca de melhores fórmulas de integração nacional. Certo? Disponível no site do Exército acessado em 8 de maio do ano de 2020. Comparando as guerras de Canudo e do Contestado geralmente comparam as duas, pessoal. Mas geralmente comparam as duas para que você tenha os pontos em comum. O texto relaciona o emprego da força militar a conflitos desencadeados. Em Canudos a força militar foi muito mais efetiva. Certo? Desencadeados. Vamos lá. Messianismo religioso. O fator principal, meus queridos, é o messianismo religioso? Não. O messianismo religioso é uma característica dos dois movimentos. O que é que ele quer? Ele quer a causa dos dois movimentos. Então, veja bem, se você está estudando para a ESA, para o Colégio Naval, para a SPSEX, entenda muito bem o comando da questão. O que é que a questão está te perguntando? Certo? Messianismo religioso é uma característica dos dois movimentos. mas não responde a pergunta, porque não é uma causa, é uma característica. Então, muitas vezes, você perde a questão por isso. Por isso. Quem não lembra da velha questão estanco e escambo da ESA? Então, por favor, essa é uma questão bem parecida. Ok? Ideologia subversiva. Não entra aqui, não merece nem ser comentado. Certo? corrupção sistêmica. Tudo bem. Há uma corrupção sistêmica dentro da política brasileira. Mas eu acho que eu tenho aqui informações que completam melhor essa lacuna deixada pela pergunta. Racismo estrutural. Vem comigo. Newton, o que é o racismo estrutural? Racismo é aquele preconceito, certo? Oriundo, principalmente da cor da pele, da etnia, filosofia, aquilo que nós chamamos de raça, que é um termo aceito pelo IBGE. Estrutural é aquele que está enraizado, já faz parte de nossa cultura, já está impregnado em nós, mas esse não é o fator principal. Ok? Esse não é o fator principal. Olha o que é que eu tenho aqui. Exclusão social. Perfeito. Exclusão social passa a ser o fator desencadeador certo? O fator desencadeador dos dois conflitos, tanto de Canudos como de Contestado. Estão dizendo que essa questão caiu no último concurso da Polícia Militar do Paraná. Óbvio, porque tem tudo a ver com a questão da expansão territorial dos dois estados, Paraná e Santa Catarina. Beleza? Tranquilo? Então a primeira questão foi para o SACO. Segunda questão. Ah, que legal. Uma questão sobre coronelismo. É um sistema de reciprocidade. Certo? É um sistema de reciprocidade. Beleza. Inclusive, a gente pode chamar essa reciprocidade de troca troca de favores. Troca de favores. Certo? E essa troca de favores aqui, eu também posso atribuir outro termo. Client telismo. E você sabia que o termo clientelismo vem de uma camada social? Alguns historiadores dizem que não era uma camada social, de que era um tipo de plebeu da Roma antiga, onde eu tinha patrícios, plebeus, clientes e escravos, ou patrícios, clientes, plebeus e escravos. Clientes eram aqueles que dependiam diretamente dos patrícios. Então, havia uma necessidade da existência do patrício para que os clientes mantivessem seus empregos. Então, meus queridos, o termo clientelismo vem daí, dessa classe, ou como muitos dizem, desse serviço prestado para alguns plebeus, os clientes. Então, não tem a ver com cliente que é aquele que é servido, não. Esse cliente que serve porque há uma necessidade de que aquele que ele serve continue sendo atuante para que ele continue garantindo a sua sobrevivência. Daí vem clientelismo. Importante saber algumas origens, não é? De um lado, os chefes municipais, certo? E coronéis. E coronéis. Aqui eu estou falando das oligarquias municipais. Oligarquias municipais. Que conduzem os eleitores como quem toca tropa de burros. Inclusive, já que a gente falou de burro, voto de cabresto. E cabresto você bota em quê? Em burro, em cavalo, cabresto. Newton, o que é cabresto? Cabresto é aquele instrumento que você amarra aqui no focinho e você vai guiando, fazendo ele olhar para onde ele quer. Fazendo ele olhar para onde você quer. É mais ou menos como era feito no voto. Lembrando que aqui o voto não é mais censitário. Analfabeto não pode votar desde 1881. E eu tenho excluídos aqui os menores de 21 anos, salgarem, são exceções, os analfabetos e as mulheres. Então o eleitorado brasileiro se resume a menos de 20% da população. Ok? Perfeito? Quem é que vai conceder o voto feminino? Vargas. Através de quê? Através da mudança do Código Eleitoral de 1932, da Reforma Eleitoral de 1932 e depois constitucionalmente de 1934. Mas as mulheres só vão votar para presidente da República em 1946. Por quê? Porque o Vargas não vai dar chance de ter eleição para presidente da República durante o Paella Vargas, principalmente durante o Estado Novo. Ok? principalmente durante o Estado Novo. Continuando. E de outro lado, a situação política dominante no Estado que dispõe do erário. Newton, detém a chave nos cofres públicos. Certo? Dos empregos, dos favores e da força militar. Newton, isso aqui está inserido em qual contexto? da política da política dos estados. dos estados. Também conhecida como política dos governadores. Política dos estados ou política dos governadores. Beleza? Analisando as características do federalismo, Opa! Perfeito! Perfeito! Vou acrescer aqui um slide. Vou acrescer um slide. Duplicar slide. Vou acrescer aqui um slide. Certo? Minha cachorra está aqui, eu acho que é vomitando. Marque ela não vomite aqui no quarto. Vou acrescer um slide aqui e vou colocar para você. Beleza? Esse pronto está aqui. A gente falou de federalismo, né? Vem comigo, eu falei sobre isso hoje de manhã. Algumas coisas que você não pode confundir. Forma de governo, forma de Estado, sistema de governo, regime de governo. Vamos dizer como é que o Brasil é hoje, que eu acho que fica fácil você notar o que é cada um. Certo? Vamos lá. Caneta vermelha. Qual é a nossa forma de governo? É a república. Certo? Qual é a nossa forma de Estado? A federativa ou federação. Qual é o nosso sistema de governo? O presidente e a lista. O presidencialista. Certo? Qual é o nosso regime de governo? o democrático? Nota que são coisas diferentes, mas são termos muito parecidos. São termos muito parecidos. Olha o que a questão está perguntando sobre a forma de Estado. A forma de Estado diz respeito à repartição de competência. Então, vamos colocar aqui forma de Estado federativa. Beleza? Qual é a principal característica da forma de Estado federativa? Deixa eu primeiro puxar uma setinha aqui. Qual é a principal característica da forma de Estado federativa? A autonomia. A autonomia. Veja bem, pessoal. Veja bem. A autonomia é diferente de soberania. Certo? No Brasil, quem exerce a soberania é a República Federativa do Brasil. a União, que é o ente governamental, representa a soberania. No Brasil, os entes têm autonomia. Inclusive, é vedado a esses entes se desprenderem de território brasileiro. Eu posso criar novos territórios, eu posso desmembrar municípios, eu posso criar novos estados, mas eu não posso permitir que partes do território brasileiro se desmembrem formando um outro país. Ok? Até hoje é assim. É por isso que a cada momento em que dentro do Estado brasileiro se quis, certo? Uma espécie de separação, houve intervenção. Ok? Perfeito? Olha que legal. No caso da autonomia aqui, a gente divide, deixa eu botar aqui, certo? O seguinte, a gente divide da seguinte maneira, auto, aí eu tenho, auto, organização, certo? Auto organização, perfeito? Através aí da Constituição Federal, Constituição Estadual, Leia Orgânicas Municipais, autogoverno, através das suas estruturas, como, por exemplo, certo? O governo do Estado, as prefeituras municipais, a presidência da República, certo? Em outras esferas, eu tenho aí deputados estaduais e federais, deputados federais e senadores, deputados estaduais, vereadores e auto-administração. São as repartições públicas sob esfera de cada um desses entes. Auto-administração. Beleza? Olha a pergunta aqui, olha a pergunta. Analisando as características do federalismo implantado durante a Primeira República, certo? Durante a Primeira República, o autor define o coronelismo como um sistema político que expressou. Vem aqui comigo. Qual é o item que você quer analisar? O pessoal está pedindo aqui para analisar o E. Vamos lá. O predomínio da organização sindical em relação à organização partidária. Cara, não tem nada a ver. Até porque essa organização sindical com características próprias no Brasil vem durante a Era Vargas. Então, o item E está errado. O item D é a eficiência das eleições diretas em comparação com as eleições indiretas. Eleições indiretas, Constituição de 24. Eleições diretas a partir de 91. Mas o que adianta ter eleições diretas se elas são abertas e você toca o eleitor como se fosse tropa de burros? Então, dizer que é eficiente está errado. Item C. A expansão da atividade industrial. Opa! Atividade industrial no Brasil? Primeiro, 1844, com mau ar. Segundo, 1914, com Vécia Slau Braz. Terceiro, a partir de 1930 é que nós adquirimos um projeto de industrialização. Aqui a gente está falando de quando, pelo amor de Deus. A gente está falando da República Oligarca, do coronelismo. Então, a gente está falando aqui a partir de 1894. Então, pelo amor de Deus. Aqui, a expansão da atividade industrial está errada. B, o fortalecimento do poder público em detrimento do poder privado. Não sei, pode ser. Item A. O declínio da população rural e o crescimento da população urbana. Esse declínio da população rural e esse fortalecimento da população urbana, ele só vai se dar principalmente a partir do governo Vargas. E só vai se efetivar aí por volta dos anos 60, 70, 80. Está ok? Perfeito. A resposta correta dessa questão, aqui, para você que está curioso, é o item B de bola. É o item B de bola. Newton, por quê, meu querido? Porque nós temos aqui a máquina pública funcionando, certo? Para o controle dos estados e também dos chefes municipais. em detrimento do poder privado que depende do capital público para poder se consolidar no Brasil. Resposta correta. O item B de bola. Ok, pessoal? Alguma dúvida até então? Esse negócio de dois canais eu fico doidinho para dar atenção para todo mundo. Vamos lá. Até aqui, algum problema? Aprendi sobre isso com o professor Anderson Luiz, Geografia. O quê? O quê? Não estou entendendo. É o preconceito que vem durante o tempo. Porque racismo estrutural, o racismo estrutural é o racismo enraizado. É aquele racismo que você pega e diz assim, olha, é o seguinte, eu não sou racista, mas quando você tem a oportunidade de dar trabalho para um negro ou para um branco, você prefere o branco. Mesmo que os dois estejam em pé de igualdade, sendo um negro às vezes até melhor qualificado. Ok? Beleza? Beleza, Gabriel? A resposta aqui é o item B de bola. Da segunda questão é o item B de bola. Certo? Então vamos ver quem é que está acompanhando aqui no canal do Alphacom. Quem é que está acompanhando aqui? Alexia Coelho. Boa tarde, Alexia. Ítalo Mageste. Certo? Boa tarde. Gabriel Pereira. Boa tarde. E vamos aqui no Alphacom Militares. Certo? O caso Gabriel de Andrade está perguntando se é essa. O Renan Amarante estava falando que aquela questão anterior caiu certo no concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná. Beleza. Évley Pereira está dizendo que tinha uma pegadinha na questão. Todo mundo correu para o item qual foi a questão? Foi essa aqui. Questão anterior. Todo mundo correu para o item E e era o item A. Perfeito. Nessa segunda o item B de bola. Tranquilo. O Renan Amarante está dizendo que eu sou demais. Obrigado, Renan. Demais são vocês. Vamos lá. Terceira. Essa aqui também tem outra pegadinha, pessoal. Essa aqui também tem outra pegadinha bem legal. Cuidado com ela. Vem comigo. Vamos mostrar que a gente não tem medo de pegadinha. Certo? Que a gente usa a filosofia de Davi. Davi da Bíblia. Hilton, eu não sei qual é a filosofia de Davi. Uma vez me contaram que até um rapaz que era do Alphacom e eu nunca esqueci que é assim, Davi ele não foi para a guerra contra os filisteus por ele ser talvez o mais franzino, o menorzinho, o que tinha a menor condição de batalha e o povo hebreu já estava cansado, derrota em cima de derrota, sendo humilhado. Inclusive, a personificação de toda essa humilhação da força dos filisteus estava no gigante Golias. Não é? Aí Davi, enquanto levava comida para seus irmãos no fronte de batalha, ele viu aquele gigante desafiando todo mundo e Davi decidiu então topar o desafio. Vou desafiar esse gigante. Só que é uma representação do povo hebreu e dos filisteus. No momento em que os filisteus viviam de soberba, de vitória e tudo mais. E muita gente acha que Davi matou Golias com uma pedrada na cabeça, com uma funda, uma goleadeira. Não. É claro que Davi usou de inteligência, teve estratégia, teve preparação para que ele encarasse um desafio que era tão grandioso. Então Davi sabia que de igual para igual ele não conseguiria encarar Golias. Então ele usou de uma técnica, ele se preparou, ele foi em busca de instrumentos e quando Golias caiu após o primeiro golpe, Davi cortou a cabeça do gigante. É você que está estudando agora, meu irmão. Se você tem problema e se esse problema é grande, saiba que problema grande a gente vai direto na cabeça. A gente não ataca o pé, o dedo midinho, o cotovelo, não. A gente ataca a cabeça para que esse problema não se reerga. Se você nesse momento tem preguiça de estudar, como é que você ataca esse problema? Estudando. Ah, mas a preguiça está me dominando, mas se eu estudar uma hora, a preguiça vai dizer, olha, ele já está progredindo. Certo? Como é que eu ataco o problema? Mudando o meu mindset. Eu sempre cito para os meus alunos o exemplo do fumante. O cara que quer parar de fumar, ele tem que saber como rejeitar uma oferta de cigarro. Como assim? Se você está querendo parar de fumar e te oferecem um cigarro e você diz, não, obrigado, mas eu estou tentando parar de fumar. Eu estou tentando, o cérebro reconhece que você pode fraquejar. Agora, se alguém te oferece um cigarro e você diz, não, eu não fumo, o teu cérebro reconhece, esse aí não vai mais fraquejar nunca. A mesma coisa, está estudando para concurso, meu irmão, não precisa divulgar aos quatro ventos que está estudando, não, mas tem que fazer com que teu cérebro reconheça, eu não vou poder fazer desse aí um procrastinador. Ah, Newton, mas cara, olha, hoje eu dei aula de manhã, estou dando aula tarde, vou dar aula à noite, de manhã foi história para a PM Lagunas, agora história para a ESA, a noite direito condicional para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Cada vez que eu mudo uma aula, eu tenho que virar a chave e cada vez que eu virar a chave, eu tenho que me preparar. Então eu vou, busco novas questões, pego questões que possam dar para mim, certo? Uma boa possibilidade de versar sobre o assunto com vocês. Todo mundo tem que ter preparação. Todo mundo tem que ter preparação. Certo? Todo mundo tem que se preparar para o desafio. E se o seu desafio é a ESA, você corre na cabeça. Se acha que não dá para estudar, você estuda para provar. Se acha que não dá para melhorar, você faz simulado e melhora para passar. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a nossa terceira questão. O exército da época tinha grande proporção, grande proporção de negros, certo? Lembrando a você, meus queridos, o seguinte, lembrando a você o seguinte, principalmente durante a Guerra da Tríplice Aliança, a nossa velha e boa Guerra do Paraguai contra o imperialismo de Solano Lopes, nós mudamos um pouquinho o nosso perfil de recrutamento e nós começamos a recrutar, inclusive escravos, dando a eles a possibilidade de alforria mediante um tempo de serviço. Ok? Para muitos, para muitos, havia um perigo iminente se instalando no Exército Brasileiro, o astentuar das desigualdades sociais. os paraguaios chamavam o nosso Exército de Exército de Macacos. Obviamente, tem um pejorativo associado a prescritos negros. Absurdo, mas a gente está falando aí do século XIX. O pior é no século XXI. Ainda tem gente falando isso. Certo? No século XXI ainda tem gente falando isso. Aí é de uma idiotice fora do comum. é de um racismo estrutural fora do comum. Embora exista diferença entre racismo e injúria racial. Ok? O próprio imperador se questionava mas como é que a gente vai fazer? Quais serão os escravos selecionados? Quais serão os requisitos para a alforria? E como será dada essa alforria? Então, ele mesmo fazia ponderações a respeito disso. Ok? Continuando. E mulatos, mestiços, o que você chamaria hoje de pardos entre as praças. Como não havia serviço militar obrigatório, as praças eram recrutadas quase à força entre a população pobre das cidades e do campo. Esta população era em sua maioria olha o termo utilizado não branca. Newton, o que seria a população não branca daquela época? Seria a população negra. então vamos lá, vamos lá, população negra. Eu não sei se você sabe, mas a população negra é composta por pretos, cor de pele e pardos. Então, esses aqui são os que nós estamos considerando não brancos. Está ok? José Murilo de Carvalho, inclusive, para quem não lembra, está aqui ele, está aqui ele, José Murilo de Carvalho, autor do livro A Formação das Almas. Dá para ler? José Murilo de Carvalho. Você não tem que estudar eu, professor, para o livro didático, não. Você tem que ir na fonte, certo? Embora que ele esteja falando de um outro livro que, inclusive, eu tenho no Kindle. Já já eu posso até mostrar para vocês. Está ok? O mecanismo de recrutamento vigente, que é esse mecanismo de recrutamento quase obrigatório, quase forçoso, no final do século XIX, conferiu ao Exército uma composição que foi importante para apoiar. Vamos lá. Defesa do positivismo dentro do Exército tem essa defesa, pessoal. Essa informação aqui é correta. Principalmente um rapaz chamado Benjamin Constance, que é um dos mentores da Proclamação da República. Certo? Professor, professor da Escola Militar da Praia Vermelha. Eclosão do Tenentismo, pessoal, aí já está mais para o fim da República Oligárquica. O auge é durante o governo de Arthur Bernardes. Abolição da escravidão, deixa aí, ou da escravatura, deixa aí, eu falo já. Proclamação da República, cara, legal. Os militares participaram, só que veja bem, veja bem. Comanda a questão, texto, itens. Os militares participaram da Proclamação da República? Eu não sei, vamos ver, deixa eu explicar. Vamos lá. Crise do Segundo Reinado. Crise do Segundo Reinado, matéria muito importante. Certo? Matéria muito importante. Certo? Vamos lá. Rapidão. quatro questões. A questão religiosa. Perfeito. A questão abolicionista. Perfeito. A questão republicana. Perfeito. E eu vou até mudar de cor. A questão o quê? Militar. Então, veja bem. Os militares contribuíram para a proclamação da República? Contribuíram. Então, vou marcar o item dele. Não. Não. Olha aqui, o mecanismo de recrutamento vigente, que é o mecanismo de recrutamento de negros e mulatos, ou seja, que dará ao Exército uma composição não branca. Certo? Uma composição, em sua maioria, não branca. conferiu ao Exército uma importante característica que dará a ele a ideia de apoiar a proclamação da República? Sim. Mas não responde a questão. Não é o que está mais ligado ao texto e à pergunta. Reivindicação do industrialismo? Não. Até porque eu já falei para você o processo de industrialização enquanto projeto, ele se dará em 1930. e nós estamos falando aqui de um período ligado ao Segundo Reinado. E esse Segundo Reinado aqui, ele vai sofrer também com essa questão aqui. Também com essa questão aqui. A questão abolicionista. Eu tenho leis para inglês verde, 31. Eu tenho a lei do ventre livre, de 71. Eu tenho a lei Cotejip Saraiva, Saraiva Cotejip, a lei do sexagenário, em 85. Eu tenho a lei Aure, em 88. E eu tenho ainda aqui a lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Certo? Adivinha? Dentre os grandes apoiadores da abolição da escravidão estão elementos ligados ao Exército Brasileiro. Por quê? Porque aprenderam na caserna, na batalha, certo? Que não existe diferença na cor do sangue quando uma bala penetra o seu corpo, quando uma faca corta a sua carne. Todo mundo sangra vermelho. Então, dentro do Exército Brasileiro, há mecanismos, há possibilidades, há características que permitem que o Exército, que permitam que o Exército seja um forte incentivador, adivinha do quê? Da abolição da escravidão, pessoal. Da abolição da escravidão. Resposta correta aqui, do item 3, C de casa. Entendeu? As questões estão querendo muito mais saber se você tem condição de interpretar qual é o comando do que se você sabe do conteúdo. Porque o Exército participou da abolição da escravidão, o Exército participou da proclamação da República, o Exército participou do movimento identista, o Exército participou, certo? Daquilo que é a defesa do positivismo, principalmente no aula do Exército, o Benjamin Constante, que tinha um projeto de república baseado na Terceira República Francesa, perfeito. Certo? Certo, certo? Se os seguranças do shopping seguem nós só por ser negro. Newton, a história colonial por ser mais rica e mais antiga tende a cair mais? Não, não sei se tende a cair mais. Eu sei que o período que menos cai é o período que vai da Era Vargas em diante. Certo? Até porque é muito complicado numa prova de Exército falar de ditadura, né? É muito complicado, mas não por isso. Se for uma pergunta feita no canal das militares, se eu ver se tem alguma pergunta feita aqui no canal do Alfa com Neilton, tamo junto. Nenhuma pegadinha legal, certo? É, é, Manuel Horta falando que eu tô com cabelinho na régua, né? Barbeiro Buzz, né? Vou marcar o Barbeiro Buzz aí no meu Instagram. O cara que agora tá cuidando da minha, né? Proeminência capilar. Beleza? Perfeito? Então vamos lá. Próxima questão. Adoro os comentários de vocês, viu? São os melhores. Nos dois primeiros séculos, olha que legal, nos dois primeiros séculos, o escoamento da produção dava-se pelo transporte fluvial ou marítimo de cabotagem. O que é isso? Aqueles, aquele transporte marítimo próximo ao litoral, próximo à terra firme. O carregamento de mercadorias em lombo de mulas, ô meu irmão, falou de lombo de mula, falou de tropeirismo. Falou de tropeirismo. Falou de lombo de mula, falou de tropeirismo. Tornou-se a principal forma de transporte terrestre a partir do século o quê? Ô meu querido, século XVIII. Bebeza e bebezas, seguinte, ó. Falou de século XVIII, você vai lembrar de duas coisas, viu? Duas coisas. Vai lembrar internacionalmente. Internacionalmente. E vai lembrar de quê? Nacionalmente. Nilton, mas na minha prova só cai a história do Brasil. Cala a boca, mas te escuta. Certo? Internacionalmente você vai lembrar de dois eventos. Não, vou ajeitar isso aqui, pessoal, tá ficando horrível. Certo? Vou pegar aqui aquela página em branco. Pagar aqui, né? Vamos lá. Falou do século XVIII, você vai pensar em duas coisas. Certo? Do ponto de vista internacional, que eu vou chamar de externo, pra não escrever aquilo de novo. E do ponto de vista nacional, que eu vou chamar de interno. Externamente, é necessário, cara, mesmo que não caia na sua prova, que você lembre do seguinte, que você lembre internacionalmente falando, certo? De dois grandes movimentos. Um, o iluminismo. Dois, a revolução industrial. Certo? E internamente, o que é que eu vou ter? o ciclo da mineração. O ciclo da mineração. E você vai aqui, meus queridos, certo? Fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Fazer o seguinte. Você vai comparar a sociedade do açúcar com a sociedade da mineração. Ok? Essa aqui é imóvel. Essa aqui é dinâmica. Ok? Essa aqui é rural. Essa aqui é urbana. Essa aqui, meus queridos, querendo ou não, vai ser uma sociedade muito mais patriarcal. Patriarcal. Essa aqui já vai ser mais diversificada. Diversificada. Perfeito? Então, eu vou ter aqui efetivas diferenças, das quais eu só apontei três para vocês. Ok? Aí eu digo o seguinte, ó. Tratando o período colonial de 1530. Ah, não. Essa não, né? É o... É... Não é essa. De 1530 a 1822, aí ele botou para voar as bandas, né? Pegou do século XVI até o século XIX. Aí você diz, caralho, filho da puta. Só que ele te deu o bizu, ó. O bizu é século XVIII. O texto aborda uma mudança na organização social brasileira que teve por causa. Vamos lá. Comigo. O avanço de engenhos de açúcar pela região do Agreste Nordestino. Não, pessoal. Aqui ele está falando de que século? Século XVIII. Engenhos de açúcar começam a declinar no século XVII. Principalmente após a expulsão dos holandeses com a concorrência das Antilhas. Concorrência das Antilhas. Beleza? Item B. A interiorização decorrente da descoberta de ouro das Minas Gerais. Não sei. Pode ser. Item C. O desenvolvimento econômico trazido pelo café do Vale do Paraíba. Beleza. Só que o café do Vale do Paraíba a partir de 1850, século XIX. Qual é o século citado aqui? O XVIII. A transposição da Serra do Mar através da abertura de novos caminhos. Também. A partir aqui, principalmente do Oeste Paulista. Também depois de 1850. Tranquilo. Principalmente cortado por ferrovias. Item E. A expansão territorial possibilitada pela revisão do Tratado de Tordesias. Tratado de Tordesias, meus queridos. Certo? Com a União Ibérica de 1580 a 1640. praticamente perdeu o seu sentido. Então aqui, eu tenho o quê? A interiorização decorrente da descoberta de ouro em Minas Gerais. Eu tenho a atividade do tropeirismo. Certo? E eu tenho a necessidade do abastecimento da região mineradora. Certo? Abastecimento esse que vem tanto do sul do país quanto do Nordeste brasileiro. Ok? Resposta é correta. O item B de bola. Algum problema tem, então? Saudade de suas aulas, o Douglas. Hoje estou nas carreiras policiais agora. Mas eu tenho aula nas carreiras policiais também. Certo? Tenho aula nas carreiras policiais também. Mais de 40 pessoas assistindo. Contabilizando o que está assistindo aí também no Alfa quando as militares temos mais de 60 pessoas assistindo. Que massa. Então, quem quiser divulgar o evento, chamar o pessoal, pode chamar, certo? Que a gente está aqui efetivamente para atender você. A gente está aqui efetivamente para atender você. Tranquilo? Chama a galera aí que... Newton, Newton Lima, obrigado pelo seu feedback. Obrigado. Certo? Galera que também quiser divulgar o que está achando da aula, pode falar aí, me diga o que você quer saber, me dê sugestão de evento, deixe o seu like, vamos passar de 100 likes, por favor, que é para a gente ter sempre esse tipo de exercícios aí dentro do que é as carreiras policiais ou as carreiras militares, ok? Carreiras policiais, o menino foi falar e vamos para a nossa próxima questão também. Olha que legal. Esses escravos tinham mobilidade para circular na cidade. Não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. Já que precisava encontrar trabalho para juntar com o antien dinheiro que deveria ser entregue ao proprietário, além, é claro, de obter o seu próprio sustento. Se, por um lado, esse tipo de trabalho livrava os proprietários da obrigação que sustentava os seus escravos, por mais que os escravos continuassem pertencente a eles. Assim diminuía, certo? Assim diminuía, querendo ou não, cadê? Assim diminuindo seus gastos, por outro lado, permitia certa autonomia aos cativos, que arranjavam o seu próprio trabalho e cuidavam de suas despesas. Pessoal, está muito fácil. Vou deixar você responder. Vai, um minutinho para você responder. Por favor, um minutinho. Está muito fácil. Qual é a resposta correta? Coloque aí no chat. Qual é? Coloque aí no chat, por favor. Qual é aí o tipo de escravo? eu quero saber. Qual é o tipo de escravo? Qual é o tipo de escravo? Sabe que eu vou explicar a todos, né? Sabe que eu vou explicar a todos, mas eu quero que você me diga. Coloque aí no chat. Qual é o tipo de escravo? Opa, já colocaram o item C. Opa, colocaram o item E. Eita pau. E agora, colocaram C e colocaram E. Olha que legal. Nem ia perguntar, né? Mas foi bom que eu perguntei. Opa, colocaram B. Eita, não é unanimidade, não? Meu Deus. Pessoal, peraí, vou parar. Peraí, 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 voltei. Não, gente. Não. Colocaram A também? Não, gente, não. Não, 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 não. Foi mal, voltei aqui. Não, não, não. Não, pessoal, essa questão você não pode errar, não. Essa questão você não pode errar de jeito nenhum. Então, vamos agora esquecer, esquecer, certo? O tio vai explicar aqui os escravos para você, presentes nesse item, presentes nessa questão. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo escravo tigre, certo? Existia, existia, entre aspas, os escravos tigres ou tigrados eram os responsáveis por dispensar os dejetos humanos, certo? Newton, eu não estou entendendo. Fezes e urina, naquela época, nós não temos saneamento básico. E é legal, porque tem um livro, A História da Vida Privada, que fala um pouquinho da história dos banheiros. dos banheiros. Você nota que durante muito tempo se convencionou que o banheiro era uma coisa suja e por isso não poderia ficar dentro de casa. Deveria ser colocado fora, longe de casa. Você conhece aí alguma família do interior que tem o banheiro lá fora de casa e no interior é osso, não sei aí onde você mora, mas aqui no Nordeste quando a gente vai até para uma casa de praia, certo? Os sapinhos ficam no banheiro, as fãzinhas, e é horrível, você morre de medo de cagar e arranca, pregar lá no seu foquito e tudo mais. Só com o passar do tempo, os banheiros foram para dentro de casa com saneamento básico, porque não havia mais necessidade de deixar os dejetos para serem depositados, dispensados depois. Aí eles vieram para dentro de casa. Hoje qual é o chique? Hoje qual é o topo? Quando você vai lá e você vende um apartamento. Ah, o apartamento tem quatro quartos, sendo três suídes. O que é a suíte? Um quarto com banheiro. Um quarto com banheiro. Deu para entender? Mas antigamente você fazia os seus dejetos num baldinho e você ia depositando aí numa espécie de balde maior. Aí vinha um escravo, pegava aqui o balde, certo? Levava às vezes dois baldes aqui, aqui na cabeça, certo? Ai, meu Deus. e a mistura da urina com as fezes ia caindo no corpo dele e o sol queimando, certo? Fazia com que ele ficasse marcado, certo? Com marcas na pele, certo? Com marcas na pele, que é marcas parecidas com as marcas de um tigre. Por isso, escravo tigre, ou tigrado, que é o escravo que conduzia aqui os dejetos para serem dispensados. Quase que eu vomito agora. Certo? Qual é o outro tipo de escravo que você tem aí? Certo? Qual é o outro tipo de escravo? O escravo de eito. Newton, o que é o escravo de eito? É o escravo da lavoura. É aquele tipo mais estereotipado de escravo. É aquele que trabalha no cultivo da cana-de-açúcar. É aquele que trabalha no dia-a-dia da produção agrícola. Esse é o escravo de eito. Esse é o mais comum. Tá ok? Esse é o mais comum de você conhecer, lembrar dos livros de história. Depois, o escravo de ganho, que eu não vou comentar agora. Entender? Escravo da liteira. Eu não sei se você já viu o que é uma liteira. Eu vou botar aqui a foto de uma liteira pra você. Vai ficar muito mais fácil. Liteira. Vou botar aqui a foto de uma liteira pra você. Imagens. Vou botar aqui a foto de uma liteira pra você. Beleza? Tá aqui uma liteira. Copia a imagem. Vou lá pro... pro... pro slide aqui pra vocês verem o que é uma liteira. Certo? E vou botar aqui... Alô, meu Deus. Deixa eu botar aqui no slide certo. Deve ter aparecido pra você sem querer aí. Quando eu dou o control eu mudo a minha imagem. Só um instante. Certo? Só um instante. botei aqui a fotozinha de uma liteira pra você. e vou apresentar pra você e vou apresentar pra você uma liteira. Tá aí. Tá aqui, meu querido. Isso é uma liteira. Deixa eu apagar tudo aqui. Isso é uma liteira. Aí você imagina, ó. Um escravo carregava aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Já deve ter visto isso em filme, né? É aquele escravo que carrega as pessoas no transporte. Ou então aqui a pessoa vai dentro disso aí pra não poder a beldade mexer com as pernas. Esse aí é o escravo da liteira. É o escravo que carrega certo? A liteira. Escravo de liteira. Ok? E eu tenho os escravos domésticos. Geralmente os escravos domésticos são aqueles que ficam junto à família. Certo? Na casa grande. Se falando aqui de ciclo da cana-de-açúcar. São os que ficam junto às famílias. Então, é uma ama de leite. É aquela escrava que funciona como empregada doméstica e faz o almoço do patrão, dá sinhar. Então a resposta não está em nenhum desses. A resposta está aqui, ó. A resposta está aqui. No escravo de ganho. Um exemplo de escravo de ganho. As negras de tabuleiro. O que é isso? Vamos lá. Imagina. Eu tenho aqui, ó. Uma bandeja. Também conhecida como tabuleiro. Aí eu pego. Vou até pegar uma marca-texto para não perder tanto tempo. Aí eu pego, ó. Isso aqui é amarelo. Isso aqui é amarelo. é cocada. É cocada. É cocada. É cocada. Certo? Feito por quem? Por um escravo. Através dos recursos do senhor. Ok? Através dos recursos do senhor. O que é que vai acontecer? Estou cagando tudo aqui, né? É cocada. Lasquei e fui tudo. Cocada. Ela vai pegar essa cocadinha aqui, ó. E vai dividir em pedaços. 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 Pedaços de cocada aqui. Cocada aqui de todo jeito. Certo? E vai sair na rua vendendo cada pedacinho de cocada desse. Cada pedacinho. O que é que ela vai fazer com o apurado? Ela vai entregar para o seu dono. E ele espertamente vai dizer que ela faça isso sempre porque ele vai tirando um percentual do apurado para que consiga a sua alforria. Justamente, ó. Inclusive, você vai ver que alguns desses escravos caminhavam, entre aspas, livremente. Mas não fugiam. Porque poderiam estar submetidos a castigos. Ou então, acontecia muito isso. Um escravo, às vezes, depois de alforriado, quando mudava de região, certo? Podia ser reescravizado. Caso ele não conseguisse comprovar ou então alguém rasgasse a alforria dele. Não era digitalizado na época, né? Esse tipo de coisa. Então, a resposta aqui é o item C. O escravo de ganho. Certo? O escravo de ganho. Perfeito, pessoal? Perfeito aí? Eu fiquei impressionado agora, viu? Não é para vocês errarem questões como essa, não. Papirante está dizendo tudo isso. não lembrava, Gabriel. E tem outras classificações, Gabriel. Por exemplo, assim que chegavam ao Brasil, os escravos, eles eram considerados boçais. O que eram? Escravos que ainda não dominavam a língua portuguesa. E os que já dominavam a língua portuguesa eram chamados de ladinos. Que eram os escravos que já, certo? Dominavam a língua portuguesa. E ainda tinha no Brasil escravos que professavam a fé islâmica. Eram os malês. Mesmo a origem de muslim, que significa aquele que é submissa lá. Inclusive, vários escravos aqui vendiam a carajé também. Eu citei a cocada, porque aqui no Ceará é muito comum. Certo? Outra coisa também. Sobre a abolição da escravidão. É óbvio que a forte presença do movimento abolicionista nesse processo de abolição, óbvio. Mas existem muitos estados que aboliram a escravidão antes da Lei Áurea, como é o caso aqui do Ceará, em 1884, por vários fatores. Por vários fatores. E o que tipo de fatores? Quando a Lei José de Queiroz veio, em 1850, se encareceu o frete, o preço para o escravo da África para o Brasil. Então, muitos locais cuja prática agrícola não era tão grande assim, certo? Porque aqui no Ceará a gente é assolado pela seca, infelizmente é um problema até hoje, embora no Ceará também tenha uma agricultura muito enriquecida, mas os escravos que por aqui ficavam, geravam às vezes mais prejuízo do que lucro. E aqui também se desenvolveu a sociedade do couro, em que ficava muito complicado. O gado aqui é criado solto, era criado solto, a pecuária extensiva. Como é que eu crio o gado solto se quem cuida dele está preso, aprisionado, escravizado? Então virava uma coisa muito complicada, muito complexa. Beleza? Beleza? E aí, pessoal, olha aí, cara, já estamos aí com mais de 70 pessoas juntando os dois canais. Então me diga aí, estão gostando da aula? Por favor, estão gostando da aula? Gostaria que vocês dessem opinião. E agora eu vou testar vocês, certo? Vou passar aqui uma questãozinha para vocês responderem. E vou dar um tempinho. Você vai ter aí dois minutinhos para responder. Vai aí. Ah, não, essa não dá certo, não. Então deixa eu ver outra aqui que possa. Pronto, essa aqui. Aí depois eu volto para a gente que não respondeu. Essa aqui que você pode analisar para o completo. Respondam. Por favor, respondam. Teste o seu conhecimento. Jogue o gabarito. Não tenha medo de errar. a hora de errar é agora. A hora de errar é agora, meus queridos. Por favor, um minutinho. Vou só pegar aqui um copinho d'água, certo? Bem rapidamente. E aí, eu vou te dar um tempo. eu vou te dar um tempo. E aí, Legenda Adriana Zanotto E aí? Voltei. Estou botando aqui meu microfone. Certo? Para buscar um copo d'água. Não encontrei nenhum copo d'água. Você vai ver aqui qual foi o recipiente que eu encontrei. Tentando fazer o cachorro entrar aqui, para poder gravar. Pronto. Vamos lá. Agora sim. Voltei para você. Certo? Encontrei um copo d'água e trouxe a garrafa inteira. Garrafa inteira d'água. Então, muita gente aqui marcou o mesmo item, né? Teve gente aí que ainda disse certamente. Deixa eu ver aqui no grupo do... No grupo não. Ah, isso aí foi brincadeirinha, né? Certo? Aí foi brincadeirinha. É, vou passar depois uma melhorzinha. Vamos lá. Isso aí foi brincadeira de criança. Ah, pensei que era... Durante a Primeira República no Brasil, certo? De 1889 a 1930, deixei, inclusive, corrigi isso aqui, porque eu fico doidinho com alguns erros de agitação, né? Com alguns erros de agitação e tem um errinho aí. Vamos ver se deu certo. Pronto. Corrigidinho. As práticas políticas assentadas no denominado sistema coronelista, nota que cai muito, né? Estiveram muito presentes em relação às características do coronelismo. Assinale a alternativa correta. Certo? Hum, tem um erro de digitação aqui. Tem um erro sim. Durante a Primeira República, as práticas políticas assentadas no denominado sistema coronelista estiveram muito presentes. Ó, deixa eu ajeitar isso aqui, que eu odeio o erro. Certo? Estiveram muito presentes. Ponto. Ponto. Em relação às características do coronelismo, vírgula. Certo? Assinale a alternativa correta. Ah, agora sim. Sabia que tinha alguma coisa errada. E tem A. Era a garantia das liberdades individuais durante as rotações. Pelo amor de Deus, né? Acho que isso aqui responde. Acho que isso aqui responde. E tem B. O sistema coronelista primava pela lisura, honestidade no processo eleitoral. Não. É tanto que depois, no governo Vargas, em 1941, é criada a justiça eleitoral, né? Justiça eleitoral. Item C. O coronelismo só esteve presente nas regiões menos desenvolvidas. Nada disso. Certo? Vocês atribuem o desenvolvimento ao região sul e sudeste, não é? Lá no sul tem o caudilismo. Que é uma espécie de coronelismo. O norte e o nordeste, sim, sofreram coronelismo. Principalmente o nordeste. Mas não é exclusividade daqui, não. Ok? Entender. Os coronéis estavam profundamente vinculados à denominada política dos governadores. Ou política dos estados. Criado por Campos Salles. Perfeito, né? Essa questão aqui. Pelo amor de Deus. Mamão com açúcar. Ah, rapaz. Tomara que ela não caia. Porque senão não seleciona ninguém. Item E. Uma das características do sistema coronelista foi a não utilização de mecanismos violentos como forma de pressão sobre eleitores. Aí, pelo amor de Deus, né? Errado. Vamos voltar para o que a gente não fez. Questão 6. Leia o texto a seguir. Seria muito difícil prever, no dia, no início de 1929, que após a presidência relativamente tranquila de Washington Luiz, entre 1926 e 1930, surgiria uma forte cisão entre as elites dos grandes estados. Ora, mas por quê? Porque surgiria 1929, crise que abala os Estados Unidos, o dólar dos Estados Unidos comprava o nosso café e o café era o alicerce da política do café com leite. Política do café com leite. Ora, mas rapaz. Certo? Assinale a opção que identifica corretamente acontecimentos da era Vargas, que sucedeu à Primeira República. Nilton, mas o que é que tem a ver? Ora, o que é que tem a ver? A gente também, por conta da crise da República Oligárquica, que o Vargas acaba subindo ao poder. Mas, na verdade, ele nem vince as eleições. Quem vince é o Júlio Prestes, em 1930. Só que aí vem um assassinato de uma pessoa, um movimento tenentista, que já era contrário, certo? A estrutura que mantinha o poder na mão das oligarquias, e você acaba tendo Vargas subindo ao poder, para passar pouco tempo. Não é só 15 anos. Só 15 anos. Tem gente que nasceu e demutou, e Vargas ainda estava no poder. Certo? Para ter noção, Vargas tem mais tempo de governo em sua primeira passagem, do que a fadinha que ganhou a medalha de prato tem de vida, que ela ganhou com 13 anos. É tempo para cacete, meu querido. E detalhe, como é que Vargas se elegeu? Através de uma aliança chamada de Aliança Liberal. Estado do Nordeste, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E está feito contra quem? Contra a política de São Paulo. As oligarquias que mandavam no Brasil, Minas Gerais e São Paulo, agora estavam rachadas. Como diria o Douglas Souza. Jogo das rachas. Rachadas. Queria saber de onde é que vem essa expressão? Jogo das rachas. Se referindo a meninas, o vôlei feminino. Onde é que vem essa expressão? Da racha. Eu não sei. Não sei. Se alguém souber, me diga aí no chat. Assinale a opção que identifica corretamente o acontecimento da Era Vargas, que sucedeu a Primeira República. E tem a... Getúlio Vargas. O GG, como eu gosto de chamar, né? Deu início ao processo de industrialização no país. Perfeito. E a obra emblemática de sua política econômica foi a Usina Siderúrgica de Volta Redonda. Uma das, né? Uma das. Certo? Inclusive, meus queridos, com o apoio dos Estados Unidos em troca da participação do Brasil na Segunda Guerra. Então, o item A tem tudo pra ser o item correto. Vou até marcar. Item B. Nas eleições de 30, foi formada a Aliança Liberal, que reuniu políticos paulistas. Não é contra o poder de São Paulo. Tá errado. Item B. Com a implantação da ditadura do Estado Novo, aqui é 37, depois do Plano Coen. E vai se consolidar com a polaca, Constituição 37. Por Getúlio Vargas, a ação integralista brasileira, o AIB, liderado por Plínio Salgado, e a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, com presente e honra, tem outro erro bem aqui, maldito erro, vou até ajeitar aqui logo, certo? Um erro horrível, que tira minha paz, tira meu sossego, tá aqui, pronto, ajeitei o erro, você nem notou. Formaram uma aliança para enfrentar o novo regime. Mentira, tá falso. Item B. O governo do Estado Novo criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Não é Departamento de Investigações Policiais, certo? Não é. Aqui eu tenho um DOPS. Aqui eu tenho um DOI-COD, anos depois. Certo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aqui são certos departamentos, nesse sentido, em outra ditadura, né? Em outra ditadura. Mas, por favor, por favor, certo? Você não vai aqui, certo, confundir, não. Você não vai aqui confundir, não. Aqui é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Era responsável até, meus queridos, cadê aqui a canetinha? Até por fornecer o papel das prinças dos jornais da época. E se, porventura, o jornal falasse mal de Vargas, faltava papel. Como é o nome disso aqui? Censura. Se um cantor, um compositor produzisse uma obra e na obra não se enaltecesse a figura de Vargas, censura. Isso é o DIP. Lembre que é no Estado Novo que Olga Benário Prestes vai ser deportada para a Alemanha nazista. Certo? Por favor. Não esqueça disso. Então, resposta correta, item A. Questão de número 7. Vala-me, Deus. É por causa do órgão sexual feminino. Estão frescando, né? Comigo. Isso não é ofensivo, não, pessoal? Chamar de racha? Não é ofensivo, não? Certo? Fala, Alex Silva. Tamo junto. Acertei 9 das 10 questões de história, né? Agora, obrigado, professor. Tamo junto. 65 pessoas, quase 80 pessoas assistindo a aula. Quase 80 pessoas. Rapaz, falaram aqui no canal das militares que racha por causa do órgão sexual feminino. Certo? E o que aconteceu com o Hitler? Como assim? O que aconteceu com o Hitler? Né? A historiografia tradicional, e não a teoria da conspiração, diz que Hitler se suicidou. Ao lado de seus filhos, sua amante, e até mesmo seu animal de estimação, o cachorro. Ao lado de sua amante, Eva Braun. Não, não. É no canal das militares. Só para você ver como eu não estou mentindo. Aqui é a mensagem. São dois canais que estão transmitindo esse evento. Dois canais. Certo? Dois canais. É sério um pouco. É ofensivo. Até o rapaz que está falando, o Ricks, está dizendo que é um pouco ofensivo. Mas o pessoal usa, né? É engraçado, né, cara? Esse negócio de ofensivo é uma coisa interessante. Uma vez eu vi duas meninas conversando, e as meninas perguntam... Não, duas meninas conversando com o rapaz. Certo? Eu nem me meti na conversa, não me meto mais em tudo, não. E o rapaz perguntou para uma dessas meninas se ela se sentia incomodada por chamar de gostosa. E ela falou assim, depende de quem seja. Eu fiquei naquilo, então não é o termo. É de quem vem, né? Certo? É de quem vem. Vamos processar, né? Não, processar ninguém não. Professor, ainda sobre a questão sobre os escravos. Eu queria que as mulheres se manifestassem, saber se isso é ofensivo. Eu não tenho espaço de fala, mas eu queria que as mulheres se manifestassem. Esses escravos de ganho andavam calçado, já que eles andavam livremente? Não, não. Legal, gostei da pergunta. O calçado é dado ao escravo alforriado. Eles andavam livremente porque tinham autonomia. Não tinham liberdade. Certo? Deu para entender aí, Lucas? Deu para entender? Deu para entender? Por favor. Ok? Perfeito? Deixa eu só aqui também falar para vocês uma coisa. Quem quiser me acompanhar, quem ainda não me acompanha, me acompanha lá. Arroba. Prof. Ponto Newton Matos. Dá um salve. Segue lá agora, dá um salve. Que eu cito aqui o seu nome ao vivo. Para quem estiver me acompanhando aqui nesse momento. Para quem estiver me acompanhando aqui nesse momento. Beleza? Tranquilo? Tranquilão? Vamos lá. Já tem meu Instagram e vamos para a próxima questão. Nona. A gente resolveu todas? Vamos ver. Deixar o gabarito aqui. Deixa eu excluir logo essa página aqui, pessoal. Para não me atrapalhar. Para a gente ir dando um gabarito aqui. Já está no último quarto de aula. Vamos ver se a gente resolveu todas, né? Cadê? Acho que eu vacilei aqui. Pronto. Questão 1, item A. 2, item B de bola. 3, C de casa. 4, B de bola. Ok? Está aparecendo para vocês? Está, né? 4, B de bola. Aí, a 5, C de casa. 6, A de avião. 7, a gente vai resolver agora. 8, C de casa. 9, vamos resolver. E a 10, vamos resolver. Não é super logo a 10? Aliás, está aí. Um minutinho. Resolva a 10. Aí, vai ter tanta coisa nessa 10 aqui para eu falar. Essa é fácil. A explicação é que vai me levar para mais canto. Resolva a 10. Estou aqui. Essa vez, eu não vou beber água. Vou ficar aqui do seu lado. Resolva a 10. Resolva a 10. Eu peguei uma comparação. O Gabriel Viana está dizendo. Eu peguei uma comparação entre o Hitler e o Vargas. Professor, no tempo de trabalho e até mesmo nos estudos. Cara, na verdade, é porque o Getúlio Vargas vai basear o seu poder, principalmente em 37 a 45, nos estados totalitários. O que, para muitos, é uma contradição. Enquanto você vai respondendo, eu vou explicando. O que, para muitos, é uma contradição. Que contradição é essa? Pelo fato de entrar na guerra ao lado dos Estados Unidos, que combatia essa forma de governo. E, ao entrar na guerra e os aliados vencerem esses estados totalitários, começou a gerar contra Vargas uma forte pressão para que ele saísse do poder. Beleza? Uma forte pressão para que ele saísse do poder. Ok? Perfeito? Expliquei? Enquanto eu vou botar mais duas questões para você resolver depois, pode ir deixando dúvidas. Que eu vou explicando enquanto você resolve. Tem que otimizar o nosso tempo. Então, vem aqui comigo. Vamos responder essa questão. Óbvio que é muito simples, né? A resposta é tarifa Alves Branco. De 1844. Mas vem aqui comigo. 1844, pessoal. Sabe quais eram as regras alfandegárias anteriores a isso? Vem pra cá, ó. 1810. Certo? 1810. Caralho. É, sim. Aqueles tratados de aliança e amizade de comércio e navegação. 1810. Inclusive, com a criação de tribunais especiais para o julgamento, certo? De marinheiros britânicos no Brasil. Que vai, inclusive, vai, inclusive, piorar a questão Christie no Brasil. Com o embaixador Douglas Christie, certo? No Brasil. Mas vem pra cá. Comigo. Comigo. Em 1844, aqui eu não sei se você lembra, né? Aí eu tenho 15% para produtos negociados com a Inglaterra, 16% com Portugal, 24% para o resto do mundo. E aqui eu vou ter várias tarifas, pessoal. Pessoal, infelizmente, certo? Isso aqui não tá tão certo, não. Tem variações menores de 20%. Mas é que ele botou de 30% a 60%. É meio que um senso comum. Se o produto não tivesse similar, se o produto não tivesse similar, se pagaria 30%. Se tivesse similar, pagaria 60%. Aí os produtos ingleses começaram a entrar aqui mais caros. Ó, pagavam 24%, passaram sem similar a pagar 30%. Com similar, 60%. Ok? É por isso que os ingleses, em 1845, como forma de retaliação, o Bill Aberdeen. Bill Aberdeen. Deixa eu ver, inclusive, se se escreve assim mesmo, que toda vida erro. Certo? Aí vem a abertura de Olimpíadas. Certo? Hoje eu tô tão bem que eu tô até me estranhando. Que é a possibilidade, inclusive, de afundamento de navios que tragam escravos da África para o Brasil. Certo? O Bill Aberdeen. Ok? O Bill Aberdeen. E é por conta desse medo, desse medo, que em 1850 o Brasil vai fazer o seguinte, não, ah, tem que ceder logo pra isso, tá ficando foda. Aí vem a lei Eusébio de Queiroz. Lembrando que o ano de 1850 também é o ano da lei de terras. Que eu gostaria de explicar, mas não vou explicar agora. Beleza? Aqui. Mas lembrando também que eu vou ter a substituição por uma nova tarifa. Você sabe que eu sou péssimo em data, né? Tarifa Silva Muniz. Silva Muniz. Tarifa Silva Muniz. Certo? Newton. É isso mesmo. É isso mesmo. Tarifa Silva Muniz. Vamos só ver aqui o ano. O ano. Aí não tem como a gente achar um ano desta bosta, né? Tá aqui. Silva Ferraz. A Muniz. Silva Ferraz. Qual é o ano dessa tarifa? Tarifa Silva Ferraz. Tá aqui. Achei. Tá aqui. Foi do ano de quê? 1860. Perfeito. Então, entre 1844 e 1860, a política tarifária foi perfeita e fez crescer um rapaz chamado Irineu. Irineu, evangelista de Souza. Quem é ele? O Barão de Mauá. Um surto industrial. Um surto industrial no Brasil. Certo? Então, meu querido, a questão é fácil, mas ela nos remeteu a uma série de outras coisas aqui. Tarifa, Tarifa Alves Branco. Tarifa Alves Branco. Beleza? Vamos para a 9. Vamos lá. Um minutinho para você resolver a 9. Quem quiser, pode jogar a dúvida no chat, que eu vou responder enquanto você resolve. Vai lá. Questão de número 9. A pergunta do Lucas Emanuel. Professor, foi a partir da tarifa que o Brasil começou a cortar os laços com os ingleses? Também. Também. Nós temos aí também a questão Christy, que é muito importante. O afundamento de navios, né? O afundamento, não. Como é que a gente chama? Meu Deus, é afundamento mesmo. O navio que afundou na costa brasileira e a população acabou saqueando a mercadoria, certo? Certo? E também a questão dos marinheiros britânicos que faziam uma ruaça no porto do Rio de Janeiro. Aí, a partir daí, a gente começou a cortar os laços. Certo? A gente começou a cortar os laços. Querendo ou não? Entre 62 e 65. O nome do navio era Príncipe de Gales, ou Príncipe of Wales, certo? No Rio Grande do Sul. E em 1862 foram os três marinheiros, certo? Morto embriagados na Tijuca, no Rio de Janeiro, certo? Passando por uma barreira policial, se recusaram a parar. E lembrando que tinham tribunais especiais aqui para o julgamento desses marinheiros. Naufrágio. Obrigado, Cabo Santos. Naufrágio. O senhor acha que caem muito as revoltas emancipacionistas nativistas, coloniais? Como a Revolução Pernambucana? Sim. Revolução Pernambucana com Juração Maiana e Confidência Mineira? Sim, são muito. Muito cobrado. Naufrágio. Muito obrigado. Eu tenho raiva quando me foge de uma palavra. Certo? Raiva quando me foge de uma palavra. E a palavra é naufrágio. Cadê, pessoal? Resposta à questão. Pessoal aqui na Alfa Comilitares. Deixa eu ver aqui. Estão botando aqui o item B. Estão botando o item E. Hum, não sei. Não, não. Acho que botaram o item B, certo? Na última, né? Na última questão. Botaram o item B na última questão. Podemos responder? Podemos, Leninha Chaves? Leninha Chaves, me diga aí se o termo racha para mulheres é um termo ofensivo. E outras mulheres que estão nesse evento, eu queria que se efetivamente manifestassem. Porque agora eu fiquei curioso. Se é o termo, é quem diz que é ofensivo. Tá ok? Fiquei curioso. Perfeito? Vamos responder a questão. Todo mundo parece ter acertado, né? As diretas já, né, pessoal? Diretas já. Certo? É o movimento pela aprovação da emenda constitucional proposta pelo deputado MDBista Dante de Oliveira. Pelo deputado MDBista Dante de Oliveira. Certo? A direta já foi um dos maiores movimentos de mobilização e politização da sociedade brasileira. Principalmente aí, cara, tinha muita coisa para falar. Infelizmente, o tempo não vai permitir. Mas eu sempre que falo dessa questão aqui, eu comparo três momentos. Certo? A marcha da família com Deus pela liberdade. A direta já. E o movimento, certo, fora colo ou geração cara pintada. Ok? E eu, hoje em dia, até poderia apostar nas jornadas de junho. Me referindo aqui a 2013. Ano de mobilizações contra a Copa do Mundo. Em seu evento teste. A Copa das Confederações. Já já está completando dez anos. Viu? A Copa das Confederações. E é interessante também que você lembre que aqui começou pelo MBL. Movimento... MBL não, mas pelo amor de Deus. Newton, me desculpe aí quem é partidário do MBL. Foi um erro, viu? Um erro. Não quis dizer não. MBL não. Movimento Passe Livre. MPL. Movimento Passe Livre. Pelo aumento das passagens de ônibus e metrô de São Paulo. Ok? Tranquilo? Acerca desse grande movimento nacional, senão ele é a alternativa correta. E tem a... Foi uma mobilização popular que redundou na renúncia de Jânio Quadros. Não. Está muito mais para essa, né? Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Mas não foi renúncia. Ah, me perdoe. Jânio Quadros foi renúncia. Mas quem foi retirado do poder foi João Goulart. O Jânio Quadros renunciou por forças ocultas. B... Foi um movimento das camadas médias nacionais em defesa da intervenção militar em 64. Mentira. Era pelas eleições diretas para o cargo de presidente da república. O que não aconteceria. Em 1985, Tancredo Neves seria eleito por voto indireto. Mas morreria quem assumiria é o Sarney. C... Foi uma mobilização desencadeada com o objetivo de garantir a aposta de Juscelino Kubitschek em 56. Não. Não, 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 não. Certo? De jeito nenhum. D... Trata-se de movimento político articulado pelos seguidores do queremismo, que é o movimento de retorno de Getúlio, em defesa da permanência de Getúlio Vargas no poder. Getúlio Vargas e Getarra eram papocados mesmo. Já que tinha morrido com um tiro no peito. Item E. Foi um movimento ocorrido na década de 80 e envolveu o grande pacto da sociedade brasileira. Década de 80, sociedade brasileira, pelo voto direto. Inclusive, artistas, políticos, classe média, jogadores de futebol. Resposta correta. Item E. É legal o Casa Grande, comentarista da Globo, falando desse momento, né? Falando desse momento. Porque tinha a democracia corintiana, né? Naquele momento. Então, pelo amor de Deus, é legal. E vamos agora para a última questão, né? E eu vou deixar aqui vocês resolverem a última questão. Qual foi? 10, 9, 8. Foi a 7, né? Sétima questão. Então, vamos lá. Vou deixar você aí, ó. Sétima questão. Um minutinho desse lado. Certo? Um minutinho desse lado. Aí eu já passo para o outro lado para você ver o restante das opções. Enquanto isso, eu vou configurar aqui a minha câmera. Certo? Um minutinho para esse lado. E eu já passo aí para o outro lado para configurar as questions. Para configurar as questions. Vê aqui o pessoal que está me assistindo aí. A Leninha falou que não sou ofensivo. Ah, porque, né? Vem dos amigos gays. Entendi. 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 E aí, pessoal? Vou passar agora, viu? Vou passar agora. Vá lá. A, B, C. Ah, faltou o item D, ó. Vou colocar aqui o item D, pessoal. Faltou o item D aqui na sétima questão. Sétima questão. Pegar o item D. Pegar o item D e colocar aqui para vocês. Deixo passar é nada. Deixo passar é nada. Foi na hora que eu copiei aqui a questão. Faltou o D. Colocar aqui na hora. Nem se preocupe. Está aí o item D. Está aí o item D para vocês. Está aí o item D. Ok? Então vamos lá. Vamos voltar para responder. O golpe civil-militar, adoro quando usa esse termo. É o termo mais correto aos meus olhos. Civil-militar. Se coloca só a culpa dos militares, né? De 64, no Brasil. Provocou uma ruptura violenta no sistema democrático vigente. Desde 46. O país passou a ser governado por generais escolhidos pelo Congresso Nacional. Em eleições indiretas. E sem a participação popular. Uma das formas jurídicas mais frequentes empregadas pelo regime. Para a garantia da governabilidade. Deu-se pela decretação dos atos institucionais. Cujo mais conhecido é o 5, né? A respeito desse processo histórico. Que durou 21 anos. De 64, 85. Assinale a alternativa. Pessoal, muito importante. Muito importante. Alternativa. Incorreta. Muito importante. E tem a... A ditadura civil-militar extinguiu os partidos políticos e cancelou seus especiais registros. Através do ato institucional número 2. Beleza. Massa. Ok? O número 1 já vai caçando aí direitos políticos. Perfeito. Então tá correto. Não marca. A ditadura civil-militar realizou escassos envolvimentos, tanto em obras de infraestrutura rodoviária, quanto em sistema de comunicação. Tá errado. E eu passo pra vocês um deviseiro de casa. Qual das grandes obras do sistema rodoviário energético, certo? E ele dá pergunta aqui. E de infraestrutura? São da ditadura civil-militar? Pode pesquisar. São muitos. Certo? São muitos. Então, resposta do item B, porque ele quer incorreta. C. A lei de 79, que é a lei de anistia, concedeu a todos aqueles que cometeram crimes políticos ou conexos com esse, no período compreendido entre 61 e 79. Perfeito. E é uma lei criticada. E se eu disser mais, que a ONU vê como uma lei de impunidade. Mas você vai ficar aí com um gostinho de quero mais. D. Pelo ato institucional número 5, mais conhecido, 68, governo Costa e Silva. O regime militar suspendeu, entre outras, as garantias constitucionais de vitalicidade na movilidade e estabilidade. Isso aqui são destinadas principalmente ao poder judiciário e aos servidores públicos em geral. Mas a vitalicidade na movilidade é o judiciário. Bem como há de exercício em funções por prazo certo. Perfeito. O item F. As graves violações de direitos humanos, sobretudo a aplicação de torturas, as detenções legais e o desaparecimento de opositores, foram práticas sistemáticas durante grande parte desse período. Aí, meu irmão, não adianta você querer lutar contra os dados oficiais. Ah, mas de quem é que vem esses dados? Aceite, meu querido. Nenhuma questão aqui foi elaborada por mim. Todas foram retiradas de prova. Então, se porventura cai na sua prova sobre essas questões mais repressivas, é por isso que não cai muita questão sobre ditadura, esse item vai ser correto. Portanto, dessa questão, como ele quer o item incorreto, resposta correta, o item B de bola. Ok? E resolvemos as 10 questões que nós tínhamos preparados. Olha, Itaipu, a rodovia CEP, o presidente Eurico Gaspar Dutra, a Transamazônica. A Transamazônica era melhor nem ter colocado aqui, Guilherme. Filmo. Itaipu. Tudo aquilo que você já conhece, né? Perfeito? Então, pessoal, muito obrigado pela presença. O evento, para mim, foi um sucesso. Já temos evento marcado. Ó, sábado, a gente tem um evento chamado Fazendo História. E eu vou falar sobre Revolução Americana. Se você vai fazer esse P7 que está aqui, pode ter certeza, vai ser massa. E a gente se vê. Valeu, galera. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.